Novidade e bomba a respeito do fim do relacionamento de Andressa Suíta e Gustavo Lima. Vocês acabaram de ver aí essa manchete aí mesmo que tá na tela. Andressa Suíta deixa de seguir Gustavo Lima nas redes sociais. E tem ainda, gente, uma ex-BBB que decidiu se pronunciar e entrar no meio dessa polêmica toda. Lembrando que o Gustavo Lima, ele nega que tenha traído a Andressa Suíta e nega que esse tenha sido o motivo para o final desse relacionamento que é o principal assunto das últimas semanas. Mas antes de eu trazer esses detalhes, essas novidades, eu sempre lembro. Prazer, eu sou o Fernando Borges e você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar tranquilamente o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e claro. Clica no joinha, clica no ok. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. É bomba depois de bomba, eita depois de eita. Gente, Andressa Suíta parou de seguir o ex-marido nas redes sociais. Pra quem achava que o final desse romance, desse casamento, ia terminar bem, parece que a treta tá só começando. A gente tem aqui uma matéria publicada pelo site MediaMax que fala exatamente sobre isso, sobre esse momento em que a Andressa deixa de seguir o Gustavo através das suas redes sociais. E ali é um mais bombado do que o outro. A Andressa tem mais de 13 milhões de seguidores, e o Gustavo Lima já tem quase 40 milhões de pessoas que o seguem na rede social. E a gente tem aqui até esse momento um print que eu separei, que mostra o exato instante em que a gente pesquisa aqui na rede social da Andressa Suíta, quem ela tá seguindo. E olha só, ela não tá seguindo alguns perfis vinculados ao Gustavo Lima. Inclusive, alguns perfis de fãs, não só do próprio cantor, mas como de fã-clubes que antes ela seguia, antes ela acompanhava. A Andressa, desde que houve essa separação, ela tem crescido bastante nas redes sociais dela. Ela ganhou mais de 2 milhões de seguidores desde que essa confusão começou. Só que agora ela demonstra aí um certo ranço com o ex-marido por esse término do casamento. Lembrando que o Gustavo Lima recentemente deu uma entrevista pro jornalista Léo Dias, do site Metrópolis, em que ele garante, gente, ele garante que realmente acabou o Zé Fini, não vai ter continuidade esse relacionamento do Gustavo Lima com a Andressa Suíta. Vocês veem aí a foto desse ex-casal na tela pra você. E já, já, a gente vai trazer detalhes sobre uma ex-BBB que decidiu se meter diante dessa polêmica e também sobre como fica a questão da separação do casal. Afinal, a Andressa vai ter ou não vai ter direito a parte do dinheiro, né, da fortuna do Gustavo Lima durante esse tempo em que eles foram casados. A gente vai trazer tudo isso pra você, que sempre tá acompanhando o nosso programa. Mas, Zan, que eu sempre pergunto, você acredita que esse casal pode mesmo ter uma reconciliação? Então vai aí nos comentários, dá o seu pitaco, a sua opinião. Esse bate-papo é sempre muito gostoso. Eu já dou meu muito obrigado pra você que tá fazendo isso. E vamos agora, gente, com a situação envolvendo essa ex-BBB, gente. Que a ex-BBB é a Gabi Martins. Ela participou do Big Brother Brasil. É uma famosa aí, tá tentando manter a fama mesmo após o reality show da Rede Globo de televisão. E agora ela aparece nas manchetes como mostra essa, né? Gabi Martins se envolve na separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta e dá o que falar. Isso porque, gente, que ela tomou um lado, tomou uma posição e fez questão de mostrar a sua opinião nesse momento. Lembrando, né, que tanto um como o outro, o cantor também é muito bem quisto pelo seu público. Nesse momento, ele tem sido até mesmo atacado por alguns fãs. Mas, claro, quem é fã de verdade, independente do que acontece no final, acaba ali seguindo com o cantor e tentando, né, almejando pelo menos que ele seja feliz. Essa matéria do RD1 começa dizendo, né, que é a Gabi Martins, é uma cantora e ficou famosa por ter participado do Big Brother Brasil 20. E aí ela resolveu meter o bedelho sobre o final do relacionamento entre o Gustavo Lima e Andressa Suíta. Esse casamento, né, esse fim de casamento, que é o principal assunto das últimas semanas das redes de fofoca. A ex-BBB opinou sobre o fim do casamento do sertanejo, da Modela, por meio do Instagram. Olha só o que ela escreveu na rede social dela, enquanto ela estava respondendo a alguns fãs. Torço pela felicidade dos dois. Acho eles muito lindos juntos. Deixa que Deus cuida. Vá mostrando o caminho. Acho eles lindos juntos, disse a Gabi Martins ao falar a respeito desse assunto. Sobre o término do casamento, que vem gerando uma série de comentários e novos capítulos, Gustavo Lima usou as ricas sociais para se manifestar e disse que vai processar quem estiver espalhando informações falsas. Inclusive, gente, o Gustavo havia feito isso justamente pela primeira vez naquele momento em que a jornalista Fabiola Raipers, do programa Balanço Geral São Paulo, trouxe informações de que ele teria aí uma suposta amante e essa suposta mãe, que seria a Malu Orrana. A Malu Orrana é ex-mulher do jogador Dudu, que faz parque do Palmeiras, e ela foi colocada em meio a essa situação de término de casamento. A Malu, por telefone, chegou a dizer que realmente ficou com o Gustavo Lima uma vez, primeiro na casa do cantor sertanejo Leonardo, e que nas outras três oportunidades ela teria ficado com o cantor em outros locais, mas ela garantia ali que o Gustavo Lima, naquele momento, pelo menos, dizia que eles continuavam solteiros, que ele e a Andressa não estavam mais casados, que isso logo seria público, e que ela não considerou aí ter sido uma amante por conta disso, porque ela recebeu essa informação do cantor sertanejo. Já, gente, em relação à suposta pensão alimentícia que a Andressa Suíta pode receber nos próximos dias, nas próximas semanas, o Gustavo Lima disse que vai pagar aquilo que a Andressa quiser. Inclusive, ele chegou a citar a quantia de 100 mil reais para a Andressa nesse final de relacionamento. Quando a Andressa Suíta e o Gustavo, eles se casaram, havia ali um regime de separação total de bens. A Andressa, segundo o Léo Dias, chegou a entrar com um processo na justiça a respeito desse divórcio, e esse processo almejava 30% dos bens que o Gustavo Lima teria ganho nos últimos anos. Esses 30% chegariam a quase 50 milhões de reais, é muito dinheiro. Só que, nas últimas semanas, a Andressa decidiu sair fora desse processo que acabou levando a onda de especulações que esse casal poderia ou não se reconciliar. O Gustavo, como a gente lembra, ele negou que haja qualquer chance de reconciliação. Inclusive, a Andressa Suíta já tem feito publicações, fotos, stories no Instagram, em que ela aparece sem qualquer uso de aliança também para ela. Acabou. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, e eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.